Uma das frases mais poderosas na língua inglesa é Obrigado. Isso reconhece que somos seres dependentes. Nada acontece em um vácuo. Tudo o que fazemos é interconectado. Isso redireciona a mente para a gratidão. E esse é um lugar realmente maravilhoso para se estar. Essas afirmações começam todas com essas duas palavras poderosas. Você pode direcionar este obrigado para qualquer coisa e tudo o que desejar. Realmente não importa. O que importa é que isso se conecte com você. Então, faça o que parece certo para você. Agora você pode fazer essas afirmações como quiser. Você pode repeti-las em voz alta ou em sua mente. Você pode simplesmente ouvir enquanto faz uma xícara de café ou passeia com seu cachorro. Para a experiência mais profunda, você pode encontrar uma posição confortável e entrar em um estado meditativo agradável. Mas não importa como você escolha fazer essas afirmações. Vamos começar respirando fundo juntos. Então inspire, encha completamente, segure. E depois, expire, libere. Agora vamos começar essas poderosas afirmações de agradecimento. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha mente. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelas pessoas que me cercam. Obrigado pelas atividades que me interessam. Obrigado pela abundância de bênçãos na minha vida. Obrigado pelo presente de mais um dia lindo. Obrigado pelo amor que enche meu coração o tempo todo. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelos relacionamentos de apoio que me elevam e me inspiram. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo amor que me ajudam a me tornar mais forte e mais sábio. Obrigado pelo amor que me ajudam a me tornar mais forte e mais sábio. Obrigado pela beleza que me cerca Obrigado pelas lições que me guiam Obrigado pela alegria que enche meu coração Obrigado pelos meus amigos Obrigado pelos mentores que me ajudaram Obrigado pela força para superar tempos difíceis Obrigado pelo prazer dos bons momentos Obrigado pela liberdade De escolher e criar meu próprio caminho Obrigado pelas conexões profundas e significativas na minha vida Obrigado pela inspiração que me impulsiona Obrigado pela capacidade de perdoar Deixar ir e seguir em frente Obrigado pela bondade dos estranhos Obrigado pelo apoio daqueles Obrigado pelos meus erros Pois eles me tornaram mais sábio Obrigado pela força para superar tempos difíceis Obrigado pela força para superar tempos difíceis De fazer um impacto positivo neste mundo Obrigado por este momento de paz Obrigado por me ajudar a perceber quão especial eu sou. Obrigado pelo presente desta vida. Bem, essa é a última de nossas afirmações. Vamos encerrar da mesma forma que começamos, com uma boa respiração profunda juntos. Então, inspire, preenchendo-se com toda a gratidão que você acabou de criar. Segure e exale, libere. E se você tiver os olhos fechados, pode abri-los quando estiver pronto.